Em entrevista exclusiva à Record TV, o PCA do Hospital Agostinho Neto, Júlio Andrade, afirmou que o objetivo do maior centro hospitalar do país é trabalhar para garantir a segurança do doente e diminuir os riscos após o tratamento. Uma informação avançada à margem da comemoração do Dia Mundial da Segurança do Udente, data instituída pela Organização Mundial de Saúde e que se celebra pela primeira vez a nível internacional. Essa é uma preocupação de todos os serviços nacionais de saúde, dos hospitais, dos centros de saúde. De facto, a questão da segurança do doente, a redução do risco, porque nós sabemos que mesmo nos países mais desenvolvidos com alta tecnologia, infelizmente, há muitos óbitos, há muitas complicações por causa do tratamento. Isso não é o mesmo sinónimo de dizer que é erro ou que é negligência, não. O tratamento em si também provoca danos. Nós temos de reduzir esse dano ao mínimo aceitável. Portanto, é nesse contexto que nós estamos a trabalhar e vamos apresentar no dia 19 conferências relacionadas com a segurança do utente. Um assunto que diz respeito não só aos hospitais, como também aos utentes e à sociedade civil, com vista a criar um melhor ambiente possível para o tratamento, diz Júlio Andrade. Há ações que devem ser tomadas pelo Conselho de Administração, na questão da organização do serviço, nos investimentos em tecnologias, investimentos em organização, investimentos em responsabilidades e hierarquias. E há também aspectos relacionados com o próprio trabalhador, tendo a apostar na sua formação, em cumprimento das normas e em reportar as complicações. Os acontecimentos adversos devem ser reportados de forma anónima ou de forma identificando as pessoas. Portanto, são vários aspectos que nós trabalhamos. Na sua mensagem alusiva à data, a diretora regional da OMS para a África destacou que a segurança do paciente é uma componente essencial dos cuidados de saúde que deve ser objeto de atenção imediata para reduzir os riscos e danos desnecessários associados aos cuidados de saúde. Segurança do paciente, uma prioridade de saúde global, é o tema para este primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente.